Ótica Ipanema é uma ótica de primeiro mundo para todo mundo e são 35 lojas, todos os endereços estão no site oticasipanema.com.br. Hoje nós estamos gravando mais uma vez aqui na linda loja de Cosmópolis que fica bem no centro da cidade. Separei peças lindíssimas com excelentes preços. Tem os solares das linhas exclusivas com estilos variados. A partir de R$ 59,90 o preço está excelente. Você que precisa fazer ou trocar os seus óculos, óculos completo também com armações masculinas, femininas, destilos variados em acetato, metal, óculos completo a partir de R$ 99,90. A Ipanema aqui de Cosmópolis também tem uma grande variedade de grifes com excelentes preços. Ray-Ban, os principais lançamentos, o aviador a partir de R$ 399,90 e você pode parcelar as suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Tem o Odyssey também, peças lindíssimas a partir de R$ 390,00. Vitor Hugo com preço excelente a partir de 10 parcelinhas de R$ 65,00. Lacoste também, viu, com armações lindíssimas. Tem os solares também a partir de R$ 450,00. Linha Tome também com um ótimo preço a partir de 10 parcelinhas de R$ 32,00. E ainda tem Ana Hickman, More My, Carreira, tudo com excelentes preços e claro, aquele atendimento diferenciado. São profissionais capacitados que vão auxiliá-lo muito bem na compra dos seus óculos. E a loja aqui de Cosmópolis tem o melhor atendimento da região. Então venha conhecer, venha fazer uma visita. Precisa trocar os seus óculos? Não precisa rodar por aí. Venha direto para as óticas Ipanema, aqui na rua Doutor Campos Salles, R$ 221,00 no centro de Cosmópolis. O telefone dessa loja é o 3882-1102. É realmente uma ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe, a número um. Afinal de contas, eles estão no mercado há mais de 35 anos, então eles entendem o assunto. Óticas Ipanema. Óticas Ipanema. Óticas Ipanema. Óticas Ipanema. Óticas Ipanema.